Na tela branca ao centro, o título em braile em letras pretas pisca. Um novo olhar. Confetes na tela. Surge no canto superior em vermelho. Acesse Bilifolia. Inclusão em Folia. Episódio 1. O poder do carnaval é possibilitar o encontro. Olá, eu me chamo André Ramos. Eu sou aluno do curso de pós-graduação profissional em música do FRJ. Sou da turma de 2020. Eu sou saxofonista, compositor e arranjador. E faço parte da Orquestra Voadora. André Ramos é branco. Tem 39 anos de idade. Barba e cabelos pretos. Veste uma camisa de jeans azul. A Orquestra Voadora é um grupo que atua em muitas frentes. Nós somos um bloco que faz um desfile de carnaval todo ano. Somos uma oficina de instrumentos de sobrepercussão. Que tem aulas o ano inteiro. E somos também uma banda, que faz shows em palcos, em diversas situações. Desde o começo da Orquestra Voadora, a gente sempre agregou pessoas de várias áreas. Profissionais do teatro, da dança, da música, das artes circenses, da perna de pau. E sempre também tivemos a participação de pessoas com deficiência. Essa participação se dava de uma forma espontânea e natural. As pessoas iam no nosso desfile, podiam entrar na corda. Também na nossa oficina, a gente sempre teve essa participação. Mas em 2018, a gente resolveu fazer uma ação estruturada nesse sentido da inclusão. Então, a gente fez ações como entrevistas com pessoas que já frequentavam o nosso bloco. Questionários na internet. E resolvemos formar um grupo de acessibilidade da Orquestra Voadora. Esse grupo é composto por professores da oficina. E também por profissionais da área de acessibilidade e inclusão. E também da produção da Orquestra Voadora. Então, a gente começou a fazer ações como promover a acessibilidade de todo o nosso material. Seja postagens na internet, vídeos. Começamos a pensar em questões logísticas do nosso desfile. E também questões pedagógicas para a nossa oficina de instrumentos de sopro e percussão. Poder receber essas pessoas de uma forma mais inclusiva. Esse documentário que a gente está fazendo no momento, ele é uma dessas ações. Porque a gente quer trazer a público tudo que a gente vem pesquisando, que a gente vem buscando. Para que essas ações possam ser discutidas. Possam ser melhoradas. Adotadas em certa medida. Por outros blocos, outros espaços de educação. Outros espaços culturais. Deficiência é uma palavra que engloba muitas realidades diferentes. Então, tem deficiência visual. Deficiência auditiva. Pessoas que são cadeirantes. E essas realidades têm coisas em comum, mas também têm muitas diferenças. E também, dentro de cada uma dessas deficiências, cada pessoa manifesta isso de uma forma própria. Então, a nossa busca é de formar uma estrutura que seja cada vez mais maleável. E que possa receber essas pessoas da forma individualizada que elas precisam. A Orquestra Voadora sempre foi uma possibilidade de encontro de pessoas de realidades diferentes. Então, o poder daquele momento ali do Carnaval é justamente possibilitar esse encontro. Não é um encontro perfeito. É um encontro que tem várias questões a serem solucionadas. Mas é um encontro muito poderoso enquanto potencial. Que coloca as pessoas em contato de uma forma muito forte, instantaneamente. Então, a possibilidade disso é imensa. Mais do que trazer respostas, esse trabalho pretende provocar as pessoas para que elas se questionem sobre a acessibilidade ou não dos espaços culturais, educacionais e a cidade como um todo. Então, durante o processo, eu me vi de frente com a grandiosidade que é você poder estar em contato com pessoas de diferentes realidades. O quanto a gente aprende sobre o trabalho que a gente faz. O nosso grupo veio crescendo muito com a presença dessas pessoas e com os ensinamentos que essas pessoas trazem para a gente. A gente espera que esse vídeo possa compartilhar um pouco desse privilégio que a gente tem na Orquestra Voadora, que é o contato com essas pessoas tão diversas e com ideias tão valiosas sobre o tema da acessibilidade e da sociedade em geral. O isolamento social devido à pandemia do Covid-19 afetou a sociedade como um todo. E com a Orquestra Voadora isso não foi diferente. A gente precisou readaptar a nossa oficina inteira para que ela possa ser feita à distância. Então, a gente tem feito atividades como a gravação remota de vídeos com as nossas músicas e também atividades teóricas que podem ser feitas à distância. Todos esses debates a respeito do carnaval pós-pandemia, tanto de políticas públicas quanto dos próprios blocos, eles devem incluir pessoas com deficiência na própria discussão. Então, o nosso grupo de acessibilidade da Orquestra Voadora tem aproveitado esse período de isolamento para planejar ainda mais essas estratégias de acessibilidade. Créditos com André Ramos Direção e edição André Ramos Áudio da inscrição Luísa Susequinde Interpretação em Libras Professora Núbia Rangel Canal no YouTube Escola em Casa Núbia Rangel Consultoria 7.1 Acessibilidade Criativa Grupo de Acessibilidade da Orquestra Voadora André Ramos Andréia Chiesorim Daniel Paiva Lencinho Smith Lula Matos Michele França Marcelo Azevedo Raíssa Couto Sabrina Bairros Antes de ir lá E aí E aí E aí E aí